Bom galera, já estou aqui no aplicativo do Magazine Luiza, como vocês podem ver Meu limite era R$ 7.193,00 e agora posso aumentar para R$ 10.070,00, ok? Vocês podem ver aí na tela, escolha o novo limite para o seu cartão Cartão Magalu Cashback Visa O limite atual, como vocês podem ver aí galera, é de R$ 7.193,00, ok? E o novo limite, eu posso estar aumentando aqui para até R$ 10.070,00, tá bom? Então, já deixa aí seu like e vem comigo fazer aqui esse procedimento, ok? Lembrando que o aumento de limite anterior que eu recebi Informou que era apenas 90 dias, né galera? Era um limite temporário Porém, pensei que ia ter redução e já fez, foi aumentar novamente Beleza galera, vocês podem ver aqui que eu já coloquei o novo limite R$ 10.070,00, tá? E aqui ele fala o seguinte, escolha acima de R$ 7.193,00 a R$ 10.070,00 E aqui abaixo ele informa, o novo limite seu é válido para efetivação imediata Simulações posteriores podem apresentar variações devido a análise constante de crédito, né? Ou seja, galera, se eu tiver aqui disponível esse aumento de limite E deixar daqui para meia hora, né? Para fazer esse procedimento Eu posso ser surpreendido com a oferta de limite cancelada, ok? Eu posso não encontrar mais essa oferta disponível aí no aplicativo Então, a dica que eu deixo para você é essa, tá? Se você obteve aí um aumento de limite no cartão de crédito, qualquer cartão Vá lá e conclua logo o procedimento antes de desaparecer o valor liberado, ok? Bom galera, sem enrolação, eu vou vir agora na opção continuar para confirmação E aqui mais uma vez ele informa, o novo limite do cartão é temporário, válido por 90 dias Beleza, né? Tranquilo Então, vou vir aqui na opção continuar para senha Beleza galera, já informei aqui a senha, eu vou vir agora na opção confirmar E aqui nessa tela ele já informa o seguinte Aumento de limite temporário concluído O seu cartão final 0581 Agora possui um novo limite de R$10.070, válido por 90 dias E agora pessoal, vou voltar aqui para a tela inicial, né? Para conferir de fato se já está tudo ok, tá? Ok galera, como vocês podem observar aí O limite total de R$10.070, tá bom? Então é isso galera, o vídeo de hoje Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like E se inscreva em nosso canal E lembrando que a cada dois meses eu tenho aumento de limite aí Nesse cartão de crédito Mas, outra dica que eu quero deixar para vocês pessoal É utilizar bastante o cartão E pagar sempre em dia, tá? Sempre no fechamento do cartão Isso sem dúvidas vai te ajudar bastante A estar conseguindo aumento de limite no cartão de crédito Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí